Pois é, já estamos de volta rapidão. Rapaz, mas ir no show a coisa pega pra valer, né? O negócio agita e a galera vai embora, mas acontece, o sapateio é feio. É verdade, o bacana é que a nossa banda, a gente não leva nada gravado pro show, nada de VS gravado pro show, é tudo na unha mesmo. Então, se ali no dia tiver rouco vai ter que sambar pra cantar, mas a gente nunca levou nada gravado pro show. Então a gente sempre toca, o show é bem ao vivo, bem a cara do Gustavo Lima, é bem uma coisa que as pessoas sentem mesmo ali, uma coisa bem bacana. Então, inclusive, e esse DVD também é uma coisa que traz o pessoal, o público, bem pro artista, acho que é uma coisa bem bacana. E é uma banda boa também aqui nesse DVD, que foi a primeira do DVD, que foi Caso Consumado, que é a número 1. Caso Consumado. Caso Consumado, que é composição minha também. Vamos de Caso Consumado. Vamos embora. Eu te amo, eu te quero. Nosso caso é consumado, não dá pra esperar. Você vai ter o que ver. Quem tá feliz, eu quero ver. Tentei procurar você se esconder Às vezes penso que de mim você se esqueceu As atitudes me provaram que é a paixão Às vezes é intensa e às vezes é envolvente Eu te peço já metros a chorar Preso no tempo, sem chance de voltar Eu te amo, eu te quero, mas assim não tá O nosso caso é consumado e não dá pra esperar Você vai ver o que quer quando me encontrar Nos braços de outro alguém Aí você vai chorar Eu te amo, eu te quero, mas assim não tá O nosso caso é consumado e não dá pra esperar Você vai ver o que quer quando me encontrar Nos braços de outro alguém Aí você vai chorar Cadê o que dá a primeira solta? Cadê o que dá a primeira solta? Cadê o que dá a primeira solta? O meu peço abertos a chorar Preso no pé Sem chance de voltar Joga na palma da mão, vem! Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá O nosso caso é consumado e não dá pra esperar Você vai ver o que perdeu quando me encontrar Nos braços de outro alguém, aí você vai chorar Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá O nosso caso é consumado e não dá pra esperar Você vai ver o que perdeu quando me encontrar Joga na palma da mão, vem! Se não me encontrar, eu te quero, mas assim não dá O nosso caso é consumado e não dá pra esperar Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá O nosso caso é consumado e não dá pra esperar Você vai ver o que perdeu quando me encontrar Faz um dia outra vez, aí você vai chorar Quem gostou só do gritão! Rapaz, chique por demais Bom, galera, eu sei que você já tá com o tempo aqui bastante A coisa tá acontecendo, tá um agito tremendo aqui Nos bastidores do show de Gustavo Lima Mas a gente precisa chamar mais uma Porque realmente agora a galera embalou no troço aqui E vai ter que acompanhar Pois é, eu chamo a Tornado então Que é composição minha também Que é meio do Igor, o meu produtor Uma música bem bacana também que é a Tornado Tornado, com você! Você não vale nada, mas eu te quero bem Vale menos que o real, mas pra mim vale sempre Não quero o seu passado, só quero o seu presente Fazer nosso futuro, pensar no bem da gente Nesse momento estou a ponto de te assumir Nesse idade, uma vez que rumo você quer seguir É, amor, o que eu sinto por você não tem tamanho, não Tem a força de um tornado no meu coração E os meus olhos vão chorar dentro de um cachoeira Solidão Tá rasgando o meu peito, não dá pra aguentar Tá queimando o peito, braça, não vou suportar Não posso continuar, já virou brincadeira Viver dessa maneira Você não vale nada, mas eu te quero bem Vale menos que o real, mas pra mim vale sempre Não quero o seu passado, só quero o seu presente Fazer nosso futuro, pensar no bem da gente Nesse momento estou a ponto de te assumir Nesse idade, uma vez que rumo você quer seguir É, amor, o que eu sinto por você não tem tamanho, não Tem a força de um tornado no meu coração E os meus olhos vão chorar dentro de um cachoeira Solidão Tá rasgando o meu peito, não dá pra aguentar Tá queimando o peito, braça, não vou suportar Não posso continuar, já virou brincadeira É, amor, o que eu sinto por você não tem tamanho, não Tem a força de um coração, tem a força de um tornado no meu coração E os meus olhos vão chorar dentro de um cachoeira Solidão Tá rasgando o meu peito, não dá pra aguentar Tá queimando o peito, braça, não vou suportar Não posso continuar, já virou brincadeira Rapaz, chique Bom, mas isso aqui todo, ele ficou uma coisa maravilhosa, né E já tem a programação do próximo DVD Como é que tá essa escala aí Porque show a gente sabe que tem a semana inteira e o mês inteiro E os novos materiais, quando é que vai começar a sair? Nós vamos gravar agora em maio, mais tardar, junho Vamos gravar outro CD, outro DVD Que vai trazer também músicas desse DVD Eu vou gravar algumas, umas 5 músicas desse DVD E o resto vai ser inédito Então um DVD que eu tô muito ansioso Já comecei a preparar ele no começo do ano A gente começa a preparar o DVD assim Eu pelo menos, 5 meses antes de a gente gravar algum CD, algum DVD Eu começo a preparar mais ou menos 5 meses antes E o repertório já tá completamente quase pronto E vai ser uma grande surpresa pra galera Espero que a galera goste, vai ser muito legal E nós vamos ouvir qual agora? Vamos ouvir agora... Ah, você escolhe o que você quer Rapaz, vamos pegar aqui, olha Vamos pegar aqui? Porque é tanta coisa boa É do pé a ponta o negócio aqui, é chique demais Vamos chamar essa aqui, o Super Homem Que teve a participação do Edson Do meu grande amigo Edson Do ex-Edson de Hudson Que é uma música muito bonita, Super Homem Isso menino, até eu quero aproveitar pra mandar um grande abraço pro Edson Porque realmente esse caboclo sacode a arena Vai pra você Eu quero dizer que ele tá aqui no Paraná Ele tá aqui no Paraná pescando Que ele não vale nada Pra você Com vocês, Edson Ô Gustavo Ah, como é que tá seu coração? Papai, tudo de pão, uma namorada Tô canta Aquela história sua, contadoria Dependo tanto desse amor Pra sobreviver Pra ser de novo o que fui Preciso de você Contigo não tenho fracasso Sou um super homem Amém Eu quero dizer que ele tá aqui no Paraná pescando